Deixo a porta entre e aberta Aos metros onde eu fui-te Tão redondas são as horas Tão inúteis e tão longas Minha alma, quanto mais reshoras Mais as horas que me alongas Tão redondas são as horas Tão inúteis e tão longas Só a dor trai o sossego No lugar desta ansiedade Quando há saudade me lembro E me sinto não ter saudade Só a dor trai o sossego No lugar desta ansiedade Tão redondas são as horas Tão inúteis e tão longas Minha alma, quanto mais reshoras Mais as horas que me alongas Tão redondas são as horas Tão inúteis e tão longas Tão redondas são as horas Tão inúteis e tão longas Minha alma, quanto mais reshoras Mais as horas que me alongas Tão redondas são as horas Tão inúteis e tão longas Minha alma, quanto mais reshoras 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 A CIDADE NO BRASIL